E aí pessoal, tranquilo? Desculpa aí pela demora, mas logo de cara serão dois vídeos. Eu separei o mini PC da placa de vídeo, agora a placa de vídeo é externa. Fiz aqui a mesma fonte e a placa de vídeo 1050Ti, porém o case é em acrílico. Assim como o mini PC também, eu fiz um outro case, mais compacto, também em acrílico, mais fácil de transportar. No caso, se eu não quiser usar a placa de vídeo para viajar ou alguma coisa assim, fica mais fácil de levar apenas isso e a fonte externa. Mas caso eu queira usar em casa para jogar alguma coisa com a placa de vídeo, conecta aqui a porta M2 aqui, deixei fácil o acesso. E a fonte também, eu uso a mesma fonte que alimenta a placa de vídeo, vou alimentar aqui o computadorzinho. E não se esqueçam já de dar um joinha, compartilhar o canal, se inscrever para me ajudar, beleza? Ah, falando nisso, obrigado aí ao canal DoubleLeak, pô, muito massa, recomendou meu canal. Vou deixar o card aqui, o vídeo que ele fez, sem palavras, muito obrigado aí. Acompanhe aí o vídeo, valeu! Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E é isso aí Espero que tenham gostado da construção dessa placa de vídeo externa E já acompanha aí o segundo vídeo A segunda parte Vou deixar o card aqui em cima Da construção desse mini pezinho aqui em acrílico Beleza? Obrigado a todos e até esse próximo vídeo Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.